Raimunda Ferreira Costa é secretária de finanças do sindicato rural da cidade de Urbano Santos, aqui no estado do Maranhão. Ela foi presa em flagrante dentro dessa agência da Previdência Social, aqui na cidade de Timon. De acordo com a polícia, Raimunda estava tentando se apresentar em uma perícia médica, se passando por uma outra pessoa. Ela, inclusive, chegou até a assumir para a polícia o crime. Ela disse que essa pessoa seria a filha do esposo dela e que, sem nenhum tipo de problema, ela iria conseguir fazer essa perícia se passando para a pessoa que era a titular dos documentos. Segundo Raimunda, uma pessoa aqui de dentro dessa agência iria facilitar toda a burocracia, mesmo sabendo que ela não era a titular da documentação. Você sabia, então, que essas pessoas iriam se apresentar aqui no INSS se passando por outras pessoas? Não. Não sabia. Não sabia. As mulheres ali de salário materno, elas são de outra moça. Se tem alguma coisa errada lá, eu não sei. O que é que no momento, então, que os policiais se aproximaram, você tentou fugir do local? Não, não tentei fugir, não. Simplesmente, quando eu cheguei lá, eu vi na hora que eu ia botando ela no carro, eu digo alguma coisa, aconteceu ali. Foi por isso que eu saí de lá do lugar. Os policiais precisaram, inclusive, acionar até a sirene da viatura? Sim. Quando eu vi que o carro tinha atravessado a rua que vinha atrás de mim, eu fui e parei o carro e pronto. Você já teve passagem pela polícia? Já uma vez, já, por causa de briga. A menina era filha do meu marido, da primeira família. Aí ela mora em São Luís e eu vim, a cordaia estava agendada para o dia 8 de outubro, lá em Urbano Santos. Aí a dona Joana foi e pediu que era para mim, ela foi lá ontem à noite e disse, eu agendei o cordaia de Jesus para amanhã. Aonde? Lá em Timon. Diz que tem uma pessoa dentro do INSS que cobrava, eu perguntei, dona Joana, quanto é que a pessoa vai cobrar dessa aposentadoria? Aí a pessoa lá cobra 3.500. Quem falou isso para a senhora? Para a dona Joana. A dona Joana foi a mulher que levou esse rapaz na sua casa? Isso. E quem era a pessoa que deveria estar aqui em Timon? Jesus Silva dos Anjos é filha do meu marido, da primeira família. Eles recrutavam nessa cidade de Urbano Santos, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vinham fazer a perícia médica aqui na cidade de Timon, no posto do INSS. Foi apreendido com um grupo, um carimbo, da dona Raimunda, que é a tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Urbano Santos. Então, prova, mais uma prova, que ela não é a pessoa que seria a eventual beneficiária dessa perícia médica do posto do INSS. Se ela não tem nenhum documento que comprove ser ela beneficiária e mesmo assim for permitido pelo INSS que ela seja periciada, então realmente está havendo a conivência por parte de alguém. porque foge ao senso comum que alguém do INSS não checaria a identidade da pessoa que está sendo submetida a uma perícia.